O que te trouxe até aqui não vai te levar além. Você fez um monte de coisas para chegar até aqui. E você chegou. Agora, não necessariamente tudo o que você fez para chegar aqui é o que vai te levar além. Não necessariamente. Podem ser outras coisas, porque são outros jogos. Imagina o seguinte. Você está numa floresta. Você está caminhando na floresta e aí você encontra um rio. Um rio muito caudaloso. Não dá para atravessar nada o rio. E aí você resolve fazer uma jangada. Então você volta para a floresta, começa a cortar galho de árvore, cipó. Você fica uma semana construindo uma jangada. Uma baita jangada. Forte, com as toras de madeira amarradas, sólida. E aí você empurra aquela jangada no rio com um remo, um outro galho de árvore que você encontrou. Você pula na jangada e vai remando na jangada. E vai remando, e vai remando. O rio caudaloso vai remando. E aí você consegue chegar do outro lado do rio. E agora é a floresta de novo. E agora é só você caminhar. Só que você olha para a jangada e fala, caramba, eu passei uma semana, uma semana construindo essa jangada. Eu não posso deixá-la aí. Foi muito trabalho. Eu vou levar ela comigo. Você amarra o cipó na jangada e vai carregando a jangada no meio da floresta, desviando de árvore. Faz sentido isso? Não faz. Mas muitas vezes, você está carregando uma jangada. Quais são as jangadas que te trouxeram até aqui que você continua carregando e que não te deixa ir além? Entenderam? Todo mundo tem a sua jangada. A jangada que está te amarrando. Ela já foi útil um dia. Foi útil. Foi muito legal. Mas agora não é mais útil. Você não precisa mais dela. Deixa a jangada. Libera. Libera. Deixa ela. Para caminhar livre. Para a nova fase.